Com mil lojas, com o faturamento de um bi, tem coisas que você não... Realmente, você não pode mais pôr em risco. Faz parte do jogo. Eu acho que loja física, ele tem que ficar esperto. E aí, ele vai perder cliente. Mas é isso que a gente acredita. Não é a tatuagem, né? É o respeito da pessoa do jeito que ela é. Ponto final, entendeu? A gente respeita as pessoas do jeito que elas são. E se por acaso elas tiverem tatuagem, a gente vai continuar respeitando essas pessoas. Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um SDA Cast. Hoje eu tenho um convidado ilustre. Tem um convidado ilustre com a gente. Além aqui do Serginho, que vai fazer co-host junto com a gente. Eu tenho aqui comigo Caíto Maia, que inclusive foi palestrante no SDA agora mesmo. Palestrou pra gente no SDA em 2022, em outubro. E levou a galera à loucura. Como um aço de rock, né? Porque tem muita coisa sobre isso pra gente falar, né? Gente, Caíto hoje inaugurou a milésima loja da Chili Beans. Eu acho que dispensa apresentações. Um cara que faz parte da cultura popular brasileira. Inclusive ganhou um livro aqui, autografado, falando se colocar pimenta. Caramba, que massa! Caíto, obrigado. É um prazer te receber aqui. Prazerzão estar aqui com vocês, meu. Prazerzão. É tanto currículo que não dá nem pra falar tudo. Então a gente vai embora. É shark tank. É muita coisa que fazem. Eu acho que você... A sua história é muito legal. Aqui no começo você viu que a galera vestia óculos escuros. era pra ficar estiloso, não só pro sol, não é? É isso aí. Você pegou 200 óculos lá na... Eu acho que era em São Francisco? Los Angeles. Los Angeles. E trouxe, pagou imposto e veio na mala. Não é isso? No camelô. Se é que eu sabia o que era imposto na época, né? Prazer estar aqui com vocês, batendo papo. Vamos conversar, vamos bater papo. Falar sobre marca, sobre branding, sobre futuro, né? Tamo junto. Boa. Um prazer. E conosco aqui o Sérgio Ribes. Fala, galera. Que, inclusive, você já conhece muita história aí. Temos a agência SDA Louty junto. Tem muita coisa aí. Bora pra cima. Bora. Vamos conversar. Olha só. Você falou sobre marca. Você já soltou a palavra. Acho que é uma palavra legal pra gente falar. Ontem a gente gravou um podcast e a gente falou sobre isso, né? Marca, brand. E deu como exemplo a Tilly Vins. E deu como exemplo. Obrigado. Obrigado. Foi do evento, não foi? Sim, sim. Da CCGSP, como que eu fui ali. A gente falou sobre ativação, como que aquele conecta em algo que a pessoa ama também. Como que a Tilly Vins consegue utilizar isso pra furar algumas bolhas. Então, a gente bateu um papo, mas a gente tava conjecturando sobre isso. Mas se você puder falar um pouco sobre isso, sobre como a Tilly Vins enxerga esse termo tão importante que é brand. E às vezes é muito conceitual. Mas a gente vê na prática e com resultados bem legais na Tilly Vins. Você queria falar? Bom, na verdade, assim, tipo, eu acho até que é uma oportunidade no mercado brasileiro, sabe? Eu acho que o empresário brasileiro, ele não olha pra marca como ele deveria olhar. Assim, tipo, eu tenho feito muita mentoria. Então, tem, tipo, vai, não sei, 80 empresários numa sala que faturam seus 20, 30 milhões de anos já, já. São empresas que já existem. E aí eu pergunto, falo assim, por favor. Que já existem. É, que estão funcionando. Os 19 não, né? Não, então estão acontecendo. É porque é outro nível, Sérgio. Não, que estão acontecendo, que existem, que tem seu faturamento, que é sólido, né? Que já tem acontecendo. E aí eu pergunto pras pessoas, falo assim, pô, mas quem aqui tem agência de propaganda 20% levanta a mão. Caramba. Entendeu? E isso é uma coisa que a gente vê no mercado muito, assim, essa briga por preço, por parcela, que eu comento muito. E você deixa de exercitar a tua marca, fortalecer a sua marca. O que faz a diferença na hora do jogo mesmo é a marca fortalecida, a marca acontecendo. E é um investimento que você tem que fazer desde o começo. Quer dizer, a gente, desde o começo, a gente nunca vendeu óculos escuros, né? A gente vê de Chilibins. É, exato. Então esse texto já veio desde o começo. É uma marca muito forte mesmo. É, a gente há 25 anos atrás, a gente colocou altidores de olhos de bicho na Marginal Pinheiros, quando podia pôr altidor aqui em São Paulo. Altidor de olhos de bicho? É, é. O que era essa campanha? Era uma campanha que se chamava Para Todas as Espécies. E a gente pegou, fotografou olhos de bichos brasileiros. E a gente colocou cinco altidores na Marginal Pinheiros, um de cada olho de bicho. Até meus amigos me sacaneavam, falavam, pô, tô voltando na balada. Cinco horas da manhã, tem uns olhos me olhando assim. O que que eu tomei? O que que eu tomei? O usei demais. Tem uma onça. E aí tinha Para Todas as Espécies. E naquele momento, as pessoas não conheciam Chilibins. E aí elas entravam no shopping e falavam, opa, peraí, aquele olho de bicho, eu entendi. Agora é óculos escuro. Isso é exercitar a marca. Eu acho que existe grande oportunidade no Brasil das pessoas fortalecerem essa história, porque é uma oportunidade gigante, cara. E o empresário brasileiro, ele não dá o devido valor ao investimento da marca, quanto eu acho que dá. Por que será? Por que será? Não sei. Eu acho que é maturidade do mercado também, né? A hora que quanto mais competitivo, por exemplo, nos Estados Unidos, a competição é muito maior do que no Brasil, né? Acho que a necessidade também faz, né? Pra mim é uma surpresa, porque eu vim da publicidade de propaganda, sou formado como publicitário também, então pra mim é bem óbvio que a gente precisa disso, né? É óbvio, né? Mas, às vezes, a gente peca no não fazer o óbvio. O óbvio também tem um livro que chama Adam's Óbvio. Já leu esse livro? Não, não. Cara, é super legal. É um publicitário de Nova York que as pessoas falavam assim, o que esse cara tem que ele só faz o óbvio e ele dá muito certo. Era um publicitário. Ele diz, reza a lenda que ele inventou a degustação de bolos. Ele foi fazer uma campanha pro bolo e falou, pô, mais óbvio, a pessoa comprar o bolo e tem que experimentar. E começou a servir isso, bombou e várias pessoas copiaram. Então, assim, coisas do óbvio que a gente deixa de fazer e perde. É engraçado, pegando esse teu gancho do óbvio, assim, tipo, muitas vezes a gente acerta bastante nas coisas que a gente faz que a gente exercita o tal do óbvio, que é muito legal. Como que é o tal do óbvio, assim? Muitas vezes a gente não fica tentando adivinhar o que o consumidor quer. A gente pergunta pra ele, ele responde e você faz. Perfeito. É verdade. O melhor copywriter não é o que inventa ideias mirapolantes, mas só traduz da melhor maneira. Não, você traz pro jogo, entende o que tá acontecendo, vê a demanda, né? Vê que tem oportunidades e tal. E você coloca em prática e faz a coisa acontecer. Agora, tem uma coisa da Chili Beans, eu acho que é uma construção muito boa, que é a construção da tribo e da comunidade de pertencimento que tem. É pra você que... Não sei se foi você que falou isso um dia, que o pessoal pergunta se tem que ser tatuado pra trabalhar na Chili Beans. É isso, né? É muito marcante mesmo. As pessoas têm um estilo próprio e isso é muito forte, né? Isso você foi criando, trazendo? É por causa da cultura forte? O que criou isso, sabe? Na verdade, assim, eu brinco da tatuagem, mas não é a tatuagem, né? É o respeito da pessoa do jeito que ela é. Ponto final, entendeu? Você, tipo, se você não tem tatuagem... Eu não tenho. Então, mas você é um cara respeitado também. Você tem tatuagem? Eu tenho, tenho. Tenho duas. Não é aparente. Entendi. Na verdade, eu gostaria de não ter tatuagem nenhuma. Se pudesse ter aquela máquina que tirasse, eu tiraria tudo. Mas, assim, de novo, desde sempre, não é que a gente busca pessoas com tatuagem. A gente respeita as pessoas do jeito que elas são. E se por acaso elas tiverem tatuagem, a gente vai continuar respeitando essas pessoas. Então, essa coisa aqui hoje que é uma moda, né? Todo mundo, a diversidade, que não sei o que, que se fala, a gente faz isso há 28 anos nesse país, né? Quantos profissionais maravilhosos tatuados ou homossexuais? E passa uma descontração também essa galera, né? É, porque, na verdade, quando você respeita o cara e você dá voz pro cara trabalhar e tá no... Ele se sente pertencente, entendeu? Quando você tá ali falando, pô, tipo, eu tô num lugar onde é que eu sou escutado, onde eu construo junto, onde as pessoas respeitam o jeito que eu sou, o cara pega aquilo e... Pra veia do cara, entendeu? Então, respondendo a sua pergunta, sempre houve um respeito às pessoas do jeito que elas são. Por acaso, tem tatuados. Por um acaso. Né? Mas, assim, a ideia é ter uma empresa onde as pessoas são felizes, as pessoas constroem, as pessoas cooperam pra fazer a coisa acontecer. E aí deu essa história dessa loucura que, puta, imagina, tem um navio lá da Chili Beans lá que, puta, a galera enlouquece. Nossa, a parada do navio, já viu? Já vi, já vi. É animal, vai baitas influenciadores. Lembra que tem uma influenciadora que eu conheço, a Vanessa Wood, ela tava lá no último e uma galera, assim, muito legal, hypada, vai, isso é genial. O que você faz? Como que é isso? Você compra também ingresso? Só convidados? Como funciona hoje? Não, é assim, tipo, a gente, nós somos uma empresa 100% franquia, né? A gente tinha umas 150 lojas próprias e eu vendi todas essas lojas. São um parênteses que hoje essas lojas faturam 30% a mais na mão do franqueado do que na minha mão. Que legal. Faz sentido. Um franqueado tem quatro lojas, entendeu? O cara tem que tirar o suco. O foco ali, né? O foco. O foco é tudo na vida. Então, a gente, 100% franqueado. E quando você é franqueado, você faz convenções. E as convenções por aí são muito chatas. Sim. São, não tem uma palavra, get boring, né? Monótonas, né? E aí eu contratei o diretor artístico do Circo de Soler. Pra me ajudar a fazer a convenção virar um show. Olha. E aí ela virou um show. Daí a gente foi pra um navio. E aí hoje se tornou um navio pra 5 mil pessoas. São 2 mil pessoas da Chiribins. 3 mil pessoas, clientes, que pagam pra estar lá. Legal. E aí o que acontece no navio? É música, moda e arte. Então os melhores DJs do país. Os melhores artistas pop do país. Até tava com o Paulo Borges hoje. A gente já tava vendo o line-up. São nove desfiles de São Paulo Fashion Week. Legal. E muitos artistas fazendo pinturas ao vivo, entendeu? Tatuagem. É mais, não. É mais quadros. Entendeu? Tipo assim, paredes. Então você tá no navio da Chiribins e dá de cara com um artista fazendo um desenho numa parede, por exemplo. Tudo live. Legal. E isso é o que acontece na vida. Tem a ver com as coleções também? Ou independente? É meio freestyle. É meio freestyle. É meio freestyle. Então, de novo, é um ambiente da marca que é fortalecido constante nesse evento. E aí, puta, fazem quatro anos que a gente não faz navio por causa da pandemia, né? Nossa. Puta, então dá até medo, né? Agora o que vai acontecer no navio. Esse ano vai ser loucura, hein? É o ano que vem. Dia 31. Verdade. Dia 31 de março a 3 de abril. Ah, animal. Vai voltar. É interessante que ele falou, contratou um diretor artístico do Circo de Soler, certo? É isso aí. E onde você achou esse cara? Você foi atrás? Qual foi a ideia de trazer um cara do circo pra inovar a convenção? Porque eu me amarro nisso. Experiência e tal. Acho que você sentiu um pouco no SDA ali. Não, é assim, cara. Eu tenho uma veia de música muito forte, né? Tipo, a minha formação é de músico. Então eu tenho um lado de arte muito forte na minha veia. Então acho que é até por isso que a gente tem uma cara diferente no mercado, sabe? Ruim ou boa, mas a gente tem uma cara diferente, entendeu? Então isso faz uma puta diferença. Então, como eu tenho esse envolvimento com a arte, assim, esse movimento começa a ser mais fácil, entendeu? E passa a ser uma necessidade, entendeu? Porque eu não vou colocar uma planilha e pôr uma coleção. Eu vou fazer um show pra mostrar uma coleção, entendeu? Então cada coleção que a gente lança tem shows diferentes. Então essa brincadeira, ela foi exercitada. De novo, o não a gente tem sempre, né? Tipo, aí eu fui atrás. Puta, comecei a cutucar Circo de Soleil, não sei o quê e tal. Achei um cara, diretor artístico, um canadense, figuraça, parece um duende. E aí a gente falou por e-mail e falou, eu gostaria que você fizesse um trabalho artístico no meu evento. Daí, primeiro, ele tomou um susto, né? Que falou, puta, empresa de óculos, querendo que eu ponha arte na coisa. Depois ele entendeu, depois que ele veio pro jogo, ele falou, puta, entendi. E aí foi dado esse drive artístico para as convenções da Chiribins. Aí, desde então, todas as convenções são shows muito legais. E você sempre tá procurando parcerias, né? Por exemplo, esse óculos aqui que eu tenho é do Queen, da banda Queen. Isso. Então, você pega referências e lança uma coleção, né? Se puder falar melhor sobre isso, é super interessante, né? Sim. Igual da Marvel, né? Então, quem é fã da marca, ele assimila mais ainda o tempo todo a assimilação de marca Chiribins e outra marca mais legal também e une as duas coisas, né? Isso é genial, acho que é. Na verdade, assim, só pra vocês entenderem de onde surgiu isso, é que há mais ou menos uns 12, 13 anos atrás, a gente percebeu que se a gente continuasse vendendo óculos escuros, a gente ia morrer. Ah! Entendeu? E a gente precisava se diferenciar no produto. A gente precisa ter um diferencial no produto. Porque todo mundo vende óculos escuros, entendeu? Sim. Você vê um monte de cópia da Chiribins pelo Brasil inteiro afora, é todo mundo vendendo óculos escuros. Uhum. E aí, o motivo, a maneira que a gente achou... Aí fica design por design. É, é isso aí. É isso aí. É isso aí. Design por design e briga de preço e parcela. Uhum. Tá. Deve ser. E aí, a gente começou a contar história por cada produto que a gente lança. Hum. Entendeu? Legal. Então, por exemplo, esse óculos aqui do Queen, ele não é... Não é que eu pus o logo do Queen. Ele tem toda uma história, tem toda uma explicação, entendeu? Aqui tem uma simbologia aqui do lado. Aqui dentro tem uns que tem as letras das músicas do Queen. Entendeu? Isso aqui, por exemplo, é uma estética que o Fred Mercury usava no ombro dele. Caramba. Entendeu? Não é que tá escrito Queen e ponto final. A gente tem todo o produto. E o mais legal é que, assim, que o nosso time, ele conta essa história no pão de venda, entendeu? Então, quando ele chega pro C do óculos e fala assim, ah, isso aqui é Queen. Caramba, ele cria toda a assimilação com aquela história. E aí, isso vira... Não é um óculos, é uma história. É uma história. É um pedaço de história que você tem. Não, e levando às últimas consequências, por exemplo, tipo, a gente lançou uma coleção inspirada no café, né? Uhum. E aí... Café? É, café. E aí, a gente começou a contar a história do café através do óculos. Caramba. Então, por exemplo, tem um óculos que tem pó de café na haste. Ah, que da hora. Entendeu? Que do... De novo, são histórias pra contar. É isso aí, isso que fortalece, entendeu? Então, de novo, esse óculos numa loja normal de óculos podia ser um óculos redondinho, ponto. Não, ele é muito mais do que isso, que agora eu vou te contar a história. Aí você se encanta pelo produto, entendeu? Perfeito. Magnífico. É, eu tenho um trecho de um vídeo que viralizou no TikTok, no Instagram, que eu falo sobre a Montblanc. A Montblanc não é simplesmente... Você pega o manual da Montblanc, a primeira Montblanc que eu comprei, abri o manual, não tinha em nenhum lugar escrito caneta. Estava escrito instrumento de escrita. Então, ele não pega aquela âncora que todo mundo que tem ali, por um acaso, uma caneta, mas ele pega uma nova âncora e tem um novo preço, uma diferenciação, né? Então, assim, ao mesmo tempo ele não quer pegar a assimilação do mercado já de caneta, ao mesmo tempo você também cria também uma nova assimilação com um novo significado, né? Isso aí. Que é o significado que eu dou pra isso aqui, né, cara? Se eu sou muito fã do Queen... Nossa. Se eu sou muito fã do Beatles, se eu sou muito fã do... Eu fui no... Você falou do Cirque du Soleil, né? Eu fui em Las Vegas, que são os melhores, né? São os pocos fixos ali, no War. Eu achei maravilhoso, né? Você deve ter ido várias vezes também. Mas, pra mim, o que mais mexeu comigo foi o Beatles, que é o The One. É o One, se não me engano, o nome dele. Love. Love? É. O espetáculo dos Beatles chama Love do Cirque du Soleil. Isso. Então, cara, aqui é no Mirage, no Atual Mirage lá. E, assim, pra mim foi o mais emocionante. Nossa. Porque tem história dos Beatles, tem um conceito dos Beatles. Todos, eu adoro Beatles. Então, assim, é muito diferente de só ver algo que, beleza, é encantador, mas quando tem a história é outra coisa. Você leva um outro patamar, experiência. É, a história é o que faz diferença, assim, pegando o teu gancho da Mont Blanc, por exemplo. Tipo, tem toda uma explicação por que que tem aquela cabeça branquinha, entendeu? Aquilo lá não é uma caneta. É uma outra coisa menos caneta. É a última coisa que ela é a caneta. Verdade. Né? Então, tem toda uma história que traz isso aqui. Você sabia que a ponta da caneta, não tô com caneta aqui, mas a ponta da caneta, na verdade, é a vista do monte da Mont Blanc, por cima, assim. Pronto. É a neve caindo, assim, ó. Se você olhar agora, você vai perceber. Toda vez você vai ver, putz, é aqui, vai lembrar do Samuel. Vai falar assim, putz, é a geleira, assim, a neve caindo na montanha. Não, história pra contar. É muito louco. Podia não ter nada. É. Né? Então, de novo, pegando até agora no papo que a gente teve, acho que são duas coisas muito importantes que a gente tem que colocar sempre em prática no Brasil e são oportunidades. A marca, o branding da marca, fortalecer a marca e contar a história. A gente vê muita gente, assim, e nesses cursos que eu dou, essas mentorias que eu dou, as pessoas falam assim, pô, mas eu não tenho, meu produto não tem história. Não existe produto que não tem história. Esse amendoim, esse bis, tudo tem história, cara. Tudo, tudo, tudo tem história. O grande lance é você contar essa história. O difícil e o triste é que apenas, acho que 20, 30% dos produtos que a gente consome, essas histórias escorrem até a gente. Exato. O resto fica parado e fica travado, o que é uma pena. Sim. Né? Então, quando você tem o diferencial, é isso que acontece. Então, a gente, eu cutuco muito as pessoas pra realmente, né, tipo, pô, você pega essa, não sei, essa garrafa aqui. Cara, essa tampa aqui teve um design, teve uma inspiração, essa bundinha aqui embaixo, ela tem uma coisa. Entendeu? Tudo isso tá aqui porque tem uma história por trás. E quando você conta a história, o consumidor se encanta. Legal. É verdade. É verdade. Caíto, falando nisso, olha, a gente já trouxe vários assuntos interessantes aqui e acho que todo mundo que tá vendo a gente concorda que tem uma genialidade por trás, né, de você, Caíto. E você falou da história do gestor, do Circo Solé e tudo. Mas você falou uma coisa interessante também, que é, você leva isso, essa história, ela vai até o ponto de venda, ela chega no vendedor. E uma dificuldade de todo empreendedor é a questão do time. Porque não basta você dominar o assunto, ser o gênio, você ter uma equipe de líderes ali que são muito bons, se no meio do processo a questão quebra. E aí, como que é na Chili Beans, como vocês têm feito pra que... Cara, eu imagino que sim, o time da Chili Beans todo é muito bom, mas nem 100% da galera lá é gênia, mas eles compram a ideia e eles conseguem perpetuar as histórias, o brand, a essência da Chili Beans até o ponto de venda, no pós-venda e em tudo. Como é que você enxerga isso e como que vocês conseguem não quebrar o processo? Então, na verdade, assim, falando um pouco da minha pessoa, eu não acho que eu seja um cara tão talentoso, eu acho que eu sou um cara disciplinado, isso sim. E disciplina eu acho que faz uma puta diferença. Sim. Acho que disciplina faz toda a diferença pra qualquer empresário, pra qualquer pessoa. Eu acho que uma pessoa talentosíssima, zero de disciplina, ela não faz nada na vida. Uma pessoa muito, muito, muito disciplinada e zero de talento, ela faz o que ela quiser. Boa. Então, isso pra mim é uma coisa que é um mote que eu tenho na minha vida, assim, que realmente a disciplina, ela faz toda a diferença. E aí, quando você escorre essa disciplina pro teu time, entendeu? Isso, você começa a ter um envolvimento. Uma outra coisa é o seguinte, é um pouco do gancho do que eu falei no começo. Quando você tem no seu time pessoas que você respeita, que você abre a porta pra construir junto com você, pra dividir ônus e bônus, é impressionante como o nível de envolvimento é gigantesco. Então, só pra você saber, assim, a gente é vizinho aqui no Faville, né? A Tiri Bins é aqui, aqui no escritório. Eu tenho 400 pessoas. Dessas 400 pessoas, sabe qual que é a média de casa que eu tenho? É de oito anos, cara. Sério? Legal. Entendeu? Então, isso tem a ver, entendeu? Então, assim, a simplicidade ao tratar o time e dar abertura para que o time que você realmente construa junto com o teu time, e por mais simples e óbvio que isso possa parecer, e pouca gente eu vejo fazer, isso faz puta diferença. Então, assim, tipo, as pessoas ficam de cara, assim, quando que vem de outras empresas trabalhar com a gente, puta, até tomam meio um susto, sabe? Porque são várias camadas. Tipo, até chegar o CEO, não chega nunca, cara. Comigo não tem camada, entendeu? É livre acesso. Minha sala de vidro. Então, essa coisa da cooperativa é o que eu acredito muito e é o que eu acredito que faz esse envolvimento dessa galera. Chega lá na ponta, né? Total. E eu só estou onde eu estou por causa do meu time. Você se vê como líder inspirador? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que tem uma coisa que eu acho que eu faço bem, assim, é a minha relação com pessoas. Legal. Sabe? Eu acho que eu tenho essa... Tem que ser, né? Para chegar onde chegou. Eu vi um vídeo seu no Rock in Rio. Você, eu acho que você postou no Stories, em que você estava discursando para a galera que trabalhou ali na loja do Rock in Rio. Estava agradecendo. Agradecendo. Foi o Rock in Rio, certo? Foi, foi. Então, e eu vi a galera animada, inspirada ali com você na hora que você estava discursando e levando. Eu achei isso muito legal. E eu acho que você é uma pessoa muito cheia de personalidade. Tanto é o seu jeito de vestir, os seus tênis. Então, você já tem... A casa dele? Já vi no vídeo. Vi, vi no YouTube, na Vogue. Casa chique, né? Casa Vogue. Você viu? Eu vi uma casa bem discreta. Eu digitei no Google, assim, ó. Instagramado demais. A casa mais top do Brasil. Apareceu a dele. A vida mais. 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 A vida mais do Elvis. É, mas aquele vídeo é maravilhoso. Eu demorei para abrir minha casa, cara. Demorei, acho que uns 10 anos, 15 anos. Cara, e a história, né? Cada canto ali tem uma história. Sua esposa complementando tudo. Inclusive, somos vizinhos de condomínio. É, né? Bacana. E tem coisa na minha casa que eu não tive coragem de mostrar. Pô. Para não ostentar, sabe? Tipo assim, eu acho tão feio, assim, sabe? As pessoas que ficam... São coisas que... Eu vou vontade de perguntar qual foi a coisa que... Não, eu tenho uns carros. Aí ele vai revelar. Eu tenho uma coleção de carros. Ah, mas eu vi isso. Não, mas ninguém nunca entrou na minha garagem. Mas você não postou alguma foto? Você tem um carro preto, antigo, assim, não é? É isso, mas eu tenho muitos carros. Entendi. Você gosta de carros antigos? Você reforma e fica... Não, não. Eu compro eles novos e curto. Mas eu tenho uma coleção grande de carros antigos. Você sai para andar com eles no final de semana? Não, todo dia eu venho com um carro diferente aqui na Chile. Ah! Venho direto. Mas eu acho que eu acho bem feio, assim, essas coisas, sabe? Essas... Puta, outro dia eu vi um menino aí que é bem conhecido falando da roupa dele, sabe? Ah, meu tênis é Gucci. Quanto custa o outfit? Puta, cara, isso é... Isso é cafuna, cara. Isso é feio. Isso é demodê, sabe? Tipo, as pessoas, elas têm que... É porque isso é coisa de emergente. É que você já passou dessa fase há muito tempo, Caíta. Cara, o Gucci aqui, assim... Ainda bem que eu não estou de Gucci aqui, não sou eu. Não, legal você usar um Gucci, mas não ficar mostrando que está com Gucci, entendeu? Sim, a maior... É, fica contando os centavos, né? Não, sabe, tipo, se for assim, essa calça aqui da Zara, eu paguei 90 reais. Pô, legal. Caíta, eu contei a história da primeira vez que eu comprei um tênis da Louis Vuitton, que eu fui na loja da... Eu falei, não é possível. Eu botei uma meta e eu sabia que era chique, mas eu falei, da primeira vez, Louis Vuitton. E aí a minha mulher falou assim, você vai passar vergonha você falar isso, você... É Louis Vuitton, eu tive que treinar pra saber falar isso aí, né? O povo chique já sabe, né? Eu não sabia. Cheguei e botei como meta. Primeiro, eu vou comprar alguma coisa, artigo na Louis Vuitton. Aí cheguei lá, cara, a hora que eu entrei, eu falei assim, é isso aí o preço? Eu lembro que o cara falou assim, senta aqui, toma um café... Eu falei, amor, o cara está me oferecendo um café na loja. Ela, claro, o tênis custa sete contas. É o mundo novo, foi conhecendo. É coisa de emergente, cara, fica tranquilo. Não, é... É que assim, de novo... Eu sou mais chique, eu tenho meus óculos da Xeribins aqui, ó. Boa, boa. Inclusive, ganhei dele. Isso é a história mais forte ainda. Todo o seu. Vou falar o que você falou disso, porque eu vou te entender. Não, 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 eu acho que foi... Os valores estão mudando, cara. Os valores estão mudando, assim, tipo, tem uma geração nova aí, que dá valor pra outras coisas, entendeu? Ver valor em outras coisas, sabe? E as pessoas precisam se ligar disso, as pessoas precisam perceber isso. Entendeu? Tipo... E pelo contrário, quando vê, tipo, esse tipo de coisa, se afasta. Entendeu? Tipo, por exemplo, tipo, lá no Shaq Tank que eu faço, depois que as pessoas... Eu já fiz sete temporadas, né? Seis temporadas. Eu entrei na segunda. Depois que as pessoas me conheceram, a gente ganhou 30% de market share em venda, depois que as pessoas me conheceram. Ah, que legal. É. Que assimila Caíto e Chilibins. É, pro bem e pro mal. Porque quando você conhece uma pessoa que tá lá dentro, ou você se inspira pelaquela pessoa e fala, puta que legal, ou você fala, puta, bicho... Isso eu não gosto tanto, né? Tô fora, achei a atitude, não sei, uma atitude meio, sabe? Tipo, de ficar ostentando, tudo e tal. Não, mas lá você é super legal, você é super... Eu já estive lá na gravação do... Na época, fui convite do... Pra ver, né? A gravação do nosso amigo Shiba. E estive lá, conheci você lá. Eu vi a gravação ali, você atende as pessoas muito bem. É, mas é o jeito que tem que ser, né, cara? O jeito que tem que ser. Ninguém é melhor que ninguém, né? Todo mundo igual, todo mundo construindo junto, é assim que funciona. Mas eu acredito muito nisso. Ajudei a Luiz Helena Trajano, que é minha mentora também. Ajudei ela a crescer no Instagram, tinha 20 mil seguidores, ela foi pra 700 mil. A marca dela é muito forte, ela é muita personalidade. O projeto com as mulheres, vamos junto. Eu acho que hoje em dia, esse envolvimento do dono da empresa na frente faz toda a diferença, né? Com certeza, total. E é o que você falou, inclusive, da loja. O cara tava, às vezes, o vendedor ocioso. Aí você coloca ele pra vender também online dentro da loja, não é isso? É isso aí. Você aumentou também as vendas. Porque você tem a personalidade do Caíto, tem a personalidade do vendedor também, que tá no a um e vendendo. Que também tem a sua cara. Com certeza. Tem o seu estilo. Com certeza. Você quer falar sobre isso aí? Legal esse projeto. Não, é assim, você... A evolução de um ponto de venda físico, ele não é mais físico nem digital. Ele é os dois, né? Ele é um corpo humano igual, que funciona do mesmo jeito. Então, você tem uma venda física, mas no ponto de venda, você também... No ponto de venda físico, você tem uma venda online. É isso que a gente tá educando cada vez mais essa geração. Então, pegando esse gancho que você tá falando, é que a gente percebeu que os vendedores ficam duas horas, três horas na loja sem fazer nada. Sozinho, assim. O cara não tem cliente na hora. Não, não tem cliente. Entendeu? Então, aí a gente tá... Tem o fluxo, né? Tá ali na mão, né? Pode ser. É, então a gente tá fortalecendo e potencializando a tecnologia pra essa turma, pra que eles aumentem e façam vendas físicas e online, entendeu? Então, cada vez mais, quanto mais você entregar a tecnologia pra esse vendedor, mais esse cara vai entregar e vai ter mais oportunidade. Quer dizer, uma segunda-feira chuvosa, por exemplo, no ponto de venda, se você não veio até mim, eu vou até você. E se você quiser que eu te entregue na sua casa, eu te entrego. Se você quiser pegar na loja, é você que escolhe. Isso que a gente acredita que é o futuro do varejo, né? Que é essa coisa híbrida. Sim, legal. Essas bobagens que ficam falando aí que loja física vai acabar os... Normalmente, o cara... Necessidade de ir na loja é legal, ir lá, ver... Não, tá mais que provado. Tá mais que provado. Experiência, né? Não. Quem tem experiência na loja, faz uma puta diferença. Quem vende comodos na loja, esse vai dançar. Tá. O cara que fica só... Quer o cafezinho? O cafezinho que seja já é um up. É. Não é? O café é um... Legal ter um sofá pra sentar e começar. O café é um up. O café é um up, exatamente. É experiência. Então, quanto mais você criar uma experiência no ponto de venda, mais você vai se diferenciar no mercado. Pô, se pra mim não faz diferença comprar numa loja física numa loja online, aí esse... Eu acho que loja física tem que ficar esperto. E aí ele vai perder cliente. Mas é isso que a gente acredita. Legal. Eu não me imagino comprando óculos sem ir na loja. Eu tenho que experimentar. Claro. Então, eu quero ir. Uma solução pra isso também. Não foi durante a pandemia? Não tinha... Não sei se era app ou se era no próprio site. Tinha uma coisa que ele fazia... Que legal, sério. É. Durante o lockdown a gente criou. Pior que pandemia, né? Na correria ali. É. No meio da guerra. Pandemia não chegou num dia ainda a falar. Acabou agora a pandemia também. Nossa. É. Tipo... É. Mas o lockdown é diferente. Não, o lockdown não tinha onde ir, meu. Daí a gente conseguiu... A gente inventou uma tecnologia no site da Tiri Beans que é a hora que você clica o produto, e o produto pula pro seu rosto em 3D. Olha só. Entendeu? Ah, que legal. Aí você experimenta de casa. Ah, isso é uma ideia. Ah, isso é uma ideia. Entendeu? Ah, isso é um WhatsApp de volta. E os óculos que têm essa tecnologia. Isso é experiência. Isso. Você conseguiria ver o formato desse óculos. Isso é o formato. Na verdade, esse óculos que você experimentou, você consegue experimentar ele online. Que legal. Que legal. E aí eu vejo se eu gostei, se tá do meu estilo. Não, e assim, é muito legal que assim, tipo, não é que é uma parada dura, assim. Você põe ele no rosto e você faz assim, ó. Ele vai. Ele vai junto. É tipo um filtro. Tipo um filtro. É um filtro. Ah, vamos voltar pra aquele. Eu achei aquele assunto incurioso. Aquele da camisa Gucci, como que é? Que o cara falou dos preços e tal. Eu entendi o que ele falou. É porque o cara, pelo jeito, tava ostentando e ficou uma coisa meio baranga ali, né? Não precisa falar. Não, ele falou do tênis, da meia, da calça, da camisa. Falei, meu Deus. É disputa, você já viu? Isso é trending em TikTok. Ah, é? Não, mas é aquele negócio de outfit mesmo. De um disputando o outro, é. Quem que tá vestindo mais caro? Meu Deus. Exatamente, quem veste mais caro. Mas essa é brincadeira. Que mundo medíocre. Só pelo preço é uma coisa. Mas eu acho que o preço também, às vezes, a pessoa se sente muito importante porque ela tá vestindo um negócio caro. E aí a marca, isso é uma coisa da marca também, né? Mas eu não sei se ela se sente importante e ela fala assim, nossa, eu paguei isso. Aí ela já vê como outra coisa, né? Eu acho que tem a ver com marca também. Ele quer exibir que ele tá de book. O lado bom disso, assim, tipo, realmente, quando você exercita uma marca, você tem uma marca forte, as pessoas realmente pagam a mais pra ter a sua marca. Porque você fez um belo exercício de construir uma marca interessante. E esse é o lado legal pra caramba da marca, entendeu? Tá ali construído. Por exemplo, você falou da Louis Vuitton. Pô, a história da Louis Vuitton é incrível a história. Era maleiro, né? Não, maleiro e, meu, tipo, cara, mais de 100 anos. É uma história incrível. E você ter mais que 100 anos e você tá no auge e reciclar a marca, isso não é pra qualquer um, entendeu? É a marca mais valiosa. Então, é radical. Então, esse é o lado interessante, saudável e bacana que a gente tem que fortalecer. Quer dizer, quando você tem um produto com uma marca bem valorizada, as pessoas realmente pagam a mais pra ter a sua marca, né? Agora, tem o outro lado que é a história da ostentação, boba. Aí fica meio... Aí fica, né? Fica coisa, mas você... Sabia? Não, pode falar. Não, falei. Porque fica meio desnecessário, enquanto tem pessoas ali que não tem... Eu já ostentava o Tilibim. Sabia que tem a história dessa daí, cara? Conta. Cara, eu venho de uma família bem, bem simples, mas do nível, assim, simples, que no interiorzão de Minas. Não sabia de nada. Que lugar de Minas? Que lugar de Minas? Cara, é... Divinópolis, morei em Arcos, ali, região bem, né? Ouro Branco, São João do Rei, toda aquela região ali interior. Conheço bem, viu? É, só que quando eu era pequeno, nunca tive nada, contato nenhum com marca. Aí comecei a trabalhar, comecei a trabalhar com instalação de câmera elétrica, serviço assim, ganhava um salário mínimo. Lembro que no meu primeiro ou segundo salário, eu falei assim, agora eu vou comprar alguma coisa de marca, né? E aí, cara, eu fui para Belo Horizonte, fui fazer outra coisa e lá tinha no shopping, porque assim, cara, o interior não tem shopping, pelo menos nessa época, isso era 12 anos atrás. Não tinha shopping. Eu fui no shopping e, pô, e tinha ali o... Se eu não me engano, era no meio ali do shopping, fui lá, comprei o óculos e foi a primeira coisa, eu falei assim, agora eu tenho uma coisa de marca. E eu fiquei impressionado, por quê? Porque o óculos, para mim, era camelô, que a gente comprava no camelô, naquela lojinha mais, como é que é, trefe lá do centro da cidade, né? E o cara te colocava dentro de uma sacola branca, ele jogava o óculos ali dentro, você pagava ali os 15, 20 reais no óculos e era isso o óculos, né? Aí vem numa caixinha, que vem dentro de uma caixinha, que vem dentro de um paninho. Eu lembro que eu ganhei de brinde, que fez eu... Cara, aí eu comprei, que era o spray, cara. Quando o cara chegou para mim e falou assim, tem um spray que você limpa. E eu andava com o óculos dentro da própria caixinha dele. Eu ia para os lugares, colocava no bolso, aí colocava dentro do papelzinho, porque era a primeira... Do paninho, né? Ficava limpa. É um favor que você deu muito grande, cara. Puta, cara, você não sabe o que... Você tentava esse óculos para tudo quanto é lugar. Mas você não sabe, puta, o tanto trabalho que é um prazer escutar esse tipo de coisa, cara. É muito legal, cara. É muito legal mesmo, assim. Porque a gente trabalha justamente para gerar esse desejo das pessoas. E assim, volto a repetir, quantas empresas, eu acho que sem exagero, acho que mais de 100 marcas que quiseram copiar a gente, que morreram no meio do caminho porque ficaram vendendo óculos, né? Então essa coisa de fazer marca, brand, essa coisa toda, que deu uma puta fortalecida. E uma outra coisa que é muito complicado, que é um puta desafio. É moda, você está vivo depois de 27 anos, entendeu? Puts, 27 anos. É radical, bicho. Qualquer empresa também, né? Cinco anos, morre 80%. Verdade. 27 anos, quantos por cento morre? Não, morre em 90. Cara, a gente está... Esse ano é o melhor ano da história da Tiribins, cara. Que top, hein? A gente nunca teve tão grande, com uma venda tão coisa, depois de 27 anos. E a gente mexe com moda, né, cara? Está no molde. Eu não vou ficar citando nomes, mas tiveram várias marcas. Teve a época da marca tal, marca tal, marca tal. Foi tudo morrendo. E aquela loja que vocês têm, a Oscar e Freire? É uma loja bem bonita, né? É uma loja conceito, né? É a nossa flagship, é. É o quê? Uma flagship. Flagship? É, flagship. O conceito de flagship é o seguinte. É o lugar onde você consegue contar a tua história mesmo. Diferente das lojas que você tem no Brasil inteiro. Essas coisas também é lá. Então, por exemplo, tem toda a história nossa desde o dia que a gente cresceu, como o ano que a gente lançou, tudo o que aconteceu nos anos. É mais pelo conceito e está ali, porque é o Oscar e Freire e tudo mais. E não precisa necessariamente dar lucro. Mesmo se não desce, já empata, porque é o brand. É isso aí. No caso lá, dá 10% de lucro e a gente está muito feliz. Exatamente, porque a gente acredita nisso. É legal. Mas, assim, uma flagship é onde você conta a história da sua marca para o consumidor. E lá, por exemplo, tem produtos que só tem lá. Óculos que só tem lá, relógios que só tem lá, roupa que só tem lá. Entendeu? Entendi. Então, a flagship é o lugar onde é que você chega e fala assim, deixa eu te mostrar tudo que eu tenho, o meu universo. Daí você fala, caramba, não tinha ideia. Lá você conta a sua história. Legal. Que massa. E essa história do rock também é uma coisa muito forte, né? Como você, né? É o visão da marca, não é? Opa. Até hoje, né? Você tem a guitarra do Elvis, né? Sim. Daqui a pouco a gente vai descobrir o que ele... Ah, era o carro, né? Que ele falou, tinha mais coisa. Não, era o carro, era o carro, era o carro. O Elvis, né? Você tem... Isso é forte, porque quando você cria uma assimilação de sentimento, que eu acho que o rock é isso. Você coloca uma música de rock animada e tal, você não consegue ficar parado, desanimado. Você coloca uma história da Marvel, vem alguns conceitos, como Arquétipos, por exemplo, vem conceitos já, né? Que você relembra, tem emoções e assimila. E isso é muito legal, que você puxa do rock, você puxa do... Eu acho que... Não sei se você liga pra Arquétipos isso, ou já pegou pra ver isso, mas talvez é muito um pouco do Fora da Lei, será? Que ele pega? Com certeza, é. É, o Fora da Lei. O que é o Fora da Lei? Cara, dentro do conceito de Arquétipos, né? Existem vários, vamos colocar assim, temas, barra personagens, um deles, por exemplo, o mais comum, o mais famoso é o Herói, que a gente tem a jornada do Herói. Outro ali é o Fora da Lei, que muitas vezes é ligado ao vilão, mas... Ah, não sabia, que legal, eu sou o Fora da Lei, gostei. Mas é exatamente isso, porque... Gostei pra caralho de ser o Fora da Lei, bicho, muito bom, mano. Mas ele, olha, ele tem uma coisa muito legal, porque o Fora da Lei é aquele que exprime o desejo reprimido das pessoas. Boa. Todas as pessoas têm desejos reprimidos. Então, vamos falar assim, pô, usar essas pulseiras aí, tinha muito executivo que tá doido pra usar, só que eles não podem. Só que o cara não tem coragem. É, aí chega o Caíto e tá usando, então o Caíto é o Fora da Lei que eu me inspiro, então... Você já chegou numa reunião cheia de executivo, assim, e você tá... E eles todos engravatados. E rola preconceito? Ah, rola preconceito? Não, hoje é... Não, hoje é da ação. Mas, assim, tipo, a vida inteira aconteceu isso. Imagino. A vida inteira. Com a minha família, cara. Com a minha família... Com a sua família. Com a minha família. Eu era o patinho feio da família, né? Tipo, a minha família, por parte de mãe, que fundou o Laboratório Fleury em São Paulo. Ah, tá. Então, a gente tem uma veia de... É, uma reia de Fleury. Hoje não é mais da família, a gente não tem mais nada a ver com eles. Então, respondendo a sua pergunta, sim, a vida inteira. E, no começo, assim, nos primeiros dez anos de Tiribins, quando eu ia dar uma entrevista ou dar palestra, não sei o quê, as pessoas ficavam olhando muito desconfiado pra mim, cara. As pessoas não botavam fé. Não, não pode, né? Não, tipo, muitos falavam, pô, o seu pai não veio hoje. Ou, tipo, você não sei o quê. Mas ficava muito desconfiado. O estereótipo, né? Do cara de terno ali, agressivo e não sei o quê. Demito você e tudo. Não, e na verdade, isso é uma coisa que... O que a gente percebeu, assim, por exemplo... Isso é outra oportunidade que eu acho que tem no Brasil. É, em especial, com roupas de homem, né? O vestuário masculino no Brasil é um dos mais caretas que tem no mundo. Ah, é? Não, as pessoas usam... O homem brasileiro, ele não usa. Sim. Entendeu? Mas é muito louco. Quando você dá pra ele, existe uma demanda reprimida. Ele quer. O que acontece? As marcas, elas são muito caretas e elas não usam. Entendeu? Mas, assim, tipo, não é que você não tem o mercado consumidor. Você tem o mercado que consome e consome muito. Eu provo isso pelos óculos. Verdade. A gente lança os óculos radicais, Brody. Que a gente fala, puta, esses óculos não vão vender. Meu, voa. Então, você vê que o mercado brasileiro, o homem brasileiro, ele quer consumir coisa diferente, mas ele não consome porque não tem. Entendeu? Então, assim, são coisas que eu acho que são uma oportunidade... Não tem opção pra ele. Não tem. Não tem. Por exemplo, tipo assim, a gente estava na China... Vou pra China há 25 anos. 22 anos. E aí, eu estava entrando no shopping. Você vai todo ano? É. Ia, né? Agora, acho que o ano que vem... Veio fechado. E aí, a minha esposa... A gente estava entrando no shopping numa cidade no interior da China. A cidade no interior da China tem 15 milhões de habitantes. É louco. É isso. É, tipo isso. Cara. Não tem. Não tem. É louco, cara. Aí, ela chegou e comentou e falou assim, olha que interessante, o mix aqui é igual feminino e masculino. Caramba. Você tem a mesma quantidade de marcas masculinas e a mesma quantidade de marcas femininas. Aqui no Brasil, velho, é 80% de marca feminina e 20% de óculos masculinos. Então, qual que é a leitura que eu tenho? Outra oportunidade. Os homens brasileiros, eles querem sim cor, cartela de cor, atitude. Por que eles não usam? Porque as marcas não oferecem isso pra eles. Por que eu estou falando isso? Porque no meu mundo de óculos escuro, quando eu coloco coisa diferente, com personalidade, voa. Não sobra nada. E isso é uma oportunidade do Brasil. Quer ver outra coisa que vocês possam medir? Que você vê como nível de conservadorismo e é uma oportunidade? Cor de carro. Você vai num país onde as pessoas, elas exercitam cor e têm mais atitude. Você anda... Sai correndo na rua. Eu estou correndo na rua, malhando, estou na praia. Vai ter quatro quarteirões só de carro. Preto, cinza e branco. Sai pra correr na Itália. Mano, verde, amarelo, roxo, preto. Isso mostra o quanto que é conservador. Então, resumindo, é aquilo que você falou no começo. Existe uma atitude, uma demanda reprimida. Você falou do fora da lei. É, exatamente. Dorei, fora da lei, legal pra caralho. Que é justamente isso. Não é que o consumidor não quer. Ele não tem essa opção. E está reprimido. Está reprimido. E você vê as marcas de carro. Quando lança uma corzinha, uh, voa. Porque, cara, precisa de personalidade. Mas o rock é isso. É protesto também. Por exemplo, eu lembro da propaganda, acho que do Washington Oliveto, que era uma marca de jeans, que era, tipo, a propaganda em si, o VT, era uma galera protestando e rolando, caindo com... Não sei se lembra dessa propaganda. Rolando com a... De jeans, né? Isso, com a calça. Eu acho que era até Starup, alguma coisa assim. Eu acho que é. Starup, eu acho que é isso. Uma propaganda incrível. Que era exatamente o fora da lei. Ou seja, vamos usar a calça jeans, que na época era vista como rebelde, um calça jeans, né? Era nem rasgada ainda, eu acho. Não era nem rasgada. Não é? Era Sarge antes. É. E aí, de repente, começa a entrar o jeans, né? É legal isso. É muito. E é o desejo reprimido. O arquétipos, quando a gente fala, é muito pelo caso, as pessoas já têm uma similaridade com aquilo. Por exemplo, o governante. O governante, o arquétipo, tipo, do cara que é muito mandão, o Roberto Justus. O Justus, ele é um governante, né? Tá demitido e tal. Então, você já assimila com várias coisas, você já sabe a resposta que ele tem. Você vê a pessoa, você fica tentando julgá-la o tempo todo, não fica? Clica. Então, você fica tentando procurar o que você já tem na sua cabeça. Automaticamente. Automaticamente. Então, aí você já... Ah, esse é o cara, macho alfa, já faz a descrição ali, julgando já a pessoa. Quando vê o cara já, por exemplo, o vendedor ali da Chili Beans, já fala, poxa, esse é o cara fora da lei. Não é fora da lei falando que o cara comete crime, não. Não é isso. Não, sim, mas tá claro o fora da lei. Falta uma expressão melhor pra esse fora da lei, né? Falta, mas a gente... Mas eu acho que revela bem... É atitude. É atitude. É que o vilão, em várias histórias, né? A gente, muitas vezes, não quer assumir isso, mas a gente até tem uma certa atração pelo vilão da história, assim, né? A gente não concorda com o que ele faz ali, mas em diversas histórias, eles exprimem aquele desejo. Cara, esse cara tem algo interessante. Pelo menos ele sabe o que ele quer. E você, muitas vezes... O papel, o vilão vira mocinho. É. O que rouba lá vira mocinho. Ah, e você, muitas vezes, acaba torcendo pelo vilão, né? É, né? Vai dar certo. Porque, às vezes, o mundo certinho não tem muita graça, né? Ele é meio sem graça, assim. Mas, realmente, essa reflexão é muito legal, assim. É até legal as pessoas que estão escutando a gente pra elas fazerem uma reflexão com elas, assim. Tipo, uma outra coisa que eu acho que é uma oportunidade no Brasil também, que eu vejo que, no interesse do setor, as pessoas bebem sempre da mesma torneira, cara. Isso eu acho muito irritante, cara. As referências iguais. Tipo, o cara é, não sei, publicitário. Aí tem os heróis que todo mundo acha herói. No digital tem também. Aí tem no digital, todo mundo não sei o quê. Fica todo igualzinho, né? Fica todo mundo igualzinho. Outro dia eu tava rolando meu feed e tinha uma frase de alguém. Feito é melhor que perfeito. Eu rolei mais um pouco um vídeo, a pessoa começando com essa frase. Daqui a pouco, outra pessoa... E aí, sabe, tipo, fica na... O ser humano, ele tem essa coisa da repetição, né? Mas eu acho que isso é um erro. Porque, assim, nos dias de hoje, com tantas fontes, com tantas fontes que a gente tem na mão, pô, bebe de outra fonte. E outra, cara, tipo, um publicitário vai visitar uma feira de design. Vai visitar uma feira de RH. Sabe? Tipo, assim, vocês já ouviram falar no Burning Man? Já. Já foi? Já. Eu fui a primeira marca a ajudar a primeira obra de arte no Burning Man. Ah, é? É. Nossa, e você vai ficar... Já fui 3V. É uma experiência super diferente. Experiência mais legal que eu fui na minha vida. É. É doideira ter os carros passando e você vai lá pegar cerveja de graça. É que não tem dinheiro, né? É troca, né? É troca. Então, isso é uma fonte diferente, entendeu? Sua cabeça expande, né? Entendeu? Agora, tipo, não vou falar, mas tem uma feira em Nova York que todo mundo vai lá. Puta, bicho. 30 anos que os caras vão na mesma feira, velho. Sai todo mundo igual. Puta, bicho. Vendo a mesma coisa, com a mesma cabeça, comendo não sei o quê. Todo mundo vendo não sei o quê. Sai da caixa. É o que eu falei. Essa coisa de beber da fonte diferente, da água diferente. E outra, tem um monte de torneira, cara. Tem um monte de torneira sensacional. Você abre assim, vem um monte de coisa legal, um monte de merda. Um monte de coisa boa, um monte de coisa ruim. Você escolhe, aí você faz o seu filtro. Cada um tem o seu filtro. Mas se dar a liberdade... É. Eu tive uma vez que eu criei um projeto como publicitário. Eu sabia que bagagem cultural importa. Então, desde que pedia livros, lia livros como Guia dos Curiosos. Mas teve uma vez que eu criei uma coisa assim, ó. Eu quero aprender três coisas diferentes por ano. Então, esse primeiro ano, eu escolhi, por exemplo, tocar berrante. Então, mas aí você já está exercitando. Fala de rir. Não, mas legal pra caralho. Mas você já está exercitando. Mas você está exercitando já a história de outras fontes, entendeu? É exatamente isso. Isso é super legal. É sério. Todo mundo dá risada e fala. Pois é. Você não tem cara de quem toca berrante. Eu tenho um berrante lá em casa. Eu nunca toquei pra você ver, não? Não. Eu toco berrante. Eu fiquei estudando sobre. Entendi. Dependendo do som, você está chamando o gato, mandando o gato. O gato se unir e tal. Beleza. Estudei sobre isso. Vi vários vídeos de vaqueiro. Fui aprendendo. Comprei o berrante. Sem fazer. Aí, beleza. Depois eu escolhi fazer um curso de barista. Não vai ver também, assim, meio fora. Mas fui aprender um pouco mais. E nessa época também fiz de vinho, que eu nunca bebia muito. Não tinha bebido vinho direito. Já hoje. Fui aprender. E aí, então assim, pra mim foi legal. Uma expansão. Porque o público, por exemplo, do cara que toca berrante, é muito diferente do público que eu convivo aqui dentro da Alphaville. E aí, pô, aprendi outra coisa nova. Daqui a pouco. Então, eu acho que é o que você está falando. Aí a gente começa a trazer referências que a gente nem sabe. Não é criatividade, muitas vezes. É combinatividade, né? Se a gente não tem coisas novas, a gente não combina coisas novas. A gente pode se dar o direito, e deve, de ver outras opiniões. Desculpa, a sua opinião é legal. De repente, a sua. Pô, que legal. Você está pensando em uma coisa que eu nunca tinha pensado. Você está falando. Você está vendo este copo do jeito diferente que eu estou vendo. Que legal ou que merda. Não sei. Mas faz parte do jogo. Isso é gostoso. Isso é bacana. Eu acho que as pessoas, elas tinham que ter mais essa atitude. E pode perceber. As pessoas que têm essa atitude no mercado, elas se destacam. Elas têm uma personalidade diferenciada. Sim. Entendeu? Então, as pessoas me perguntam quais são os meus heróis, por exemplo. Os meus heróis, tipo... Não tenho nada contra esses... Eu até tenho um pouco de contra esses caras aí que querem para o espaço, sabe? Puta, acho uma bobagem mesmo. Em pleno 2020. Sabe, esses caras... Esse... O Elon Musk. O cara, eu acho... Puta, eu acho uma puta bobagem. A bobagem. Essa é uma guerra de ego. Eu não vejo graça nenhuma, para ser bem honesto. Você não tem vontade de ir para o espaço, não? Nenhuma vontade. Muito menos com o Elon Musk. Não tenho vontade de conhecer o Elon Musk nenhuma, assim. Nenhuma. Calma, imagina que louco você fazer... Você ver a terra do lado de fora. Não, não... É. Então. Não, mas aí, de novo. É o respeito. Para você, esse assunto te encanta. Para mim, não. E tudo bem. Entendeu? Mas, assim, os meus heróis, eles são muito da música e da arte. Quem? Ah, David Bowie, por exemplo. David Bowie é um cara que influenciou cinco décadas, assim mesmo. Cinco décadas de geração. E eu também tenho... Eu gosto muito de valorizar heróis brasileiros, sabe? Essa coisa de ficar babando de gringo. Quais são as referências? Não, por exemplo, uma empresa para mim que é o meu benchmark. Boticário, por exemplo. Boticário é uma empresa que eu pago um pau absurdo, entendeu? Puta empresa sensacional, brasileira. Legal. Criou tudo do zero. Radical. Esse... Tipo, não é que eu não acho a Amazon legal. Eu não acho... Não vejo muita graça na Amazon. Eu vejo graça na Apple. Puta, acho legal. Eu acho legal. Mas eu não pago um pau. Entendeu? E não é minha referência. Não pago um pau para a Apple. Eu pago um pau. Eu acho legal. Aquelas lojas, cara. Eu acho que já foi mais, assim. Eu acho que já foi mais. Eu acho que já foi mais. Esses caras mudaram o planeta. Entendeu? Os caras deram umas cutucadas que tá louco. O cara tiveram a mãe de inventar coisa que você não sabia que você precisava. Os caras são fodidos. E de empresário que você admira, uma marca que você admira também, assim, no geral, assim? Você falou o Boticário, né? Brasileiro, né? Então, assim, se quiser pegar, por exemplo, um gancho, Boticário, por exemplo. Eu acho uma empresa brasileira, assim, tipo, eu não tenho muitos... Chiribins é uma boa brasileira, mas é uma coisa, assim, sabe? De novo, assim, eu não me inspiro muito por empresários. Não é uma veia minha, entendeu? Isso é o fora da lei, cara. Eu me inspiro muito por diretores de cinema, entendeu? Por músicos, por artistas. Esses caras me influenciam. Inclusive, metade da Chiribins eu construí inspirado nesses caras, entendeu? Então, aí sim. Legal. Essa é... De novo, você curte tocar um berrante, legal? Caralho. Legal. Mas é legal, velho. É legal, cada um tem a sua onda, entendeu? Mas, de novo, que você tenha... Não, não é que eu curto... Eu não fico tocando berrante no dia a dia. Todo dia. Eu só aprendi pra aprender uma coisa nova. Legal, cara, mas, de novo... Eu toquei guitarra na SDA. Você viu? Era Gibson, eu tava lá. Mas é isso, entendeu? Personalidade, liberdade, atitude. Não tenha medo de errar, porque vai acontecer. E vamos seguir o baile. Mas, Caíto, concorda que isso embute um certo risco? E eu acho que, durante a sua vida, você teve que enfrentar esse risco várias vezes. Enfrentou o risco e deu certo, porque a Chiribins tá aqui estourando. Mas a galera tem medo desse risco, né? O que você fala pro pessoal que tá falando assim... Poxa, eu queria usar mais na minha marca, eu queria poder ser mais eu, eu queria poder tocar o rock ali, mas o cara tá com aquele medo e fica, às vezes, pegando sua referência, copiando a referência, porque, você sabe, embute a responsabilidade na referência, e não nele. Boa, boa. Concorda? Mas, como é que você fez pra gerenciar o risco durante a trajetória sua e da Chiribins? Na verdade, aquela frase lá que fala, né? Você só vê as pingas e não vê os tombos. Tem tombo direto, velho. Entendi. Tem tombo direto, faz parte do jogo. Eu acho que são algumas coisas que são importantes ser colocadas aqui. Primeiro, você conviver tranquilamente com o erro, tirar o peso do erro. Vai acontecer o erro, fato. Como você vai lidar com isso, aí você escolhe. Isso é muito importante, isso é muito legal. Então, assim, o que você não pode é repetir o erro, e o que você não pode é demorar pra arrumar o erro. Isso é um fato consumado. Mas a lei de você, da tal do acerto e o erro, é assim que funciona. É lógico que com mil lojas tem coisas que não dá mais pra... Se não, parece que eu sou um louco que eu fico fazendo loucura o tempo inteiro. Com mil lojas e com o faturamento de um bi, tem coisas que você realmente não pode mais pôr em risco. Faz parte do jogo. É o preço da escala também. Sim. É o preço da escala, o preço do tamanho, o preço do sucesso. Então, você tem que ter o quê? Um risco, alguns riscos calculados. Mas você não... Dependente do seu tamanho, você não pode perder nunca esta coisa do risco. Pra quem tá começando, eu não tô falando pra sair fazendo loucura pra tudo quanto é lado. Mas saiba que no começo do seu business, se você, a algumas horas, não arriscar, você não muda a curva. E é mais fácil arriscar no início? Sim. Você tem mais liberdade. Sim. Porque o custo do risco é menor. Sim. Eu arriscava muito mais quando eu tava começando do que eu arrisco hoje. Sim. Não vou mentir pra vocês. Seria demagogo falar isso. Mas a gente continua arriscando. Mas a pessoa que tá começando, até que tem um médio negócio, que ela vê que ela tá com a venda dela crescendo seus cinco, sete, oito, que ela fala, puta, eu não sei como é que eu faço. Algumas coisas, num momento, algum choque vai ter que ser dado em algum momento do negócio pra você se diferenciar no mercado. E lógico, aí você, na hora de tomar esse risco, você vê as consequências. Você fala, puta, o que que acontece? Entendeu? O que que vai acontecer se eu fizer isso aqui? Você vai direcionar e vai quantificar o risco. Mas o risco é o que te tira da zona de conforto, que te destaca dos seus concorrentes e que te chama a atenção do consumidor. Isso faz parte do jogo. Muita gente tem medo nessa moça. É verdade. É o risco, né? Porque você tem que assumir risco. É o nome já, né? É o nome já disso, né? Mas é interessante que quando você vai crescendo mais, como ele falou, o tamanho que ele tá, não dá pra botar tudo a perder, né? É, tem coisas, tem coisas, por exemplo, as pessoas, a gente tem uma coisa que é muito legal, se a gente, por exemplo, a gente lança toda semana uma coleção nova e todo mês a gente tem um tema novo. Do tema, o tema representa de 20 a 25% do meu portfólio, os outros 75% são peças de giro que me garantem a venda. Entendi, já tá grande. Entendeu? Como foi um risco que você falou assim, vou ter que assumir esse risco assim, na sua carreira, no seu momento assim, você lembra de um assim? Ah, cara, tipo, puta, tive várias, velho. O risco que eu posso falar, um forte que aconteceu esse ano, que a gente pôs uma puta fortuna numa festa no Big Brother. É uma bala lá. Uma puta bala, não é uma bala. Gigantesca. Tipo, eu peguei toda a grana que eu tinha. Quanto que é, será? Tá aberto esse número aí? Não tá, não tá. Não tá, né? Se não, o Boninho me mata. Algumas cotas dá pra saber. Alguns milhões. Dá pra fazer um... Um verbo de três ali. É, um verbo de três. Eu peguei a verbo de três meses da Tiri Beans e coloquei no Big Brother. Caramba. Entendeu? Se desse errar, foi do caralho. Ah, mas não tem como dar errado esse aí. Tem, claro que tem. Teve uma marca concorrente da gente, uma ótica que fez lá, só que eles anunciaram óculos. E não foi bom pra eles, entendeu? Não se vende óculos. Concorrente seu. Entendeu? Então tem, claro que tem. Às vezes você não pode... Você não tem o retorno de venda que você... A gente teve retorno de venda seis meses depois. Foi incrível. Foi sensacional. Isso é um risco. Você não ia ter dinheiro pra anunciar em nada, em nenhum lugar, pegar todo de verbo e colocar aqui. O marketing de vocês é muito forte, né? Rock Hill também, né? Rock in Rio, Rock in Rio. Rock in Rio. Rock in Rio entra também. Também. Todos. Não, a gente... A gente tá conversando com a Bruninha agora no carro, assim. A gente... A Tiri Beans, realmente, ela tá numa fase muito boa, assim. Então, assim, música, que é um pilar muito forte nosso. Então, a gente é Rock in Rio, a gente é Lollapalooza e a gente vai ser o The Town, que é o novo festival do Rock in Rio que vai acontecer em São Paulo o ano que vem. A gente é patrocinador do Natal do Ibirapuera, do Parque Ibirapuera e do Vila-Lobos. E a gente é a marca única que jantou o CCXP, que é o Comic-Con, entendeu? Então, a gente tá com alguns pilares ali que as outras marcas, elas não chegam nem perto, cara. Você tem medo de riscos, muitas vezes? Hoje tem outros negócios também que vocês investem? Como que é hoje na relação da... Não, é assim, tipo, hoje, meu foco, meu foco... Eu tenho os investidos do Shark Tank e tudo, mas assim... Ah, é verdade, é verdade. Mas o meu foco é investimento na Tiri Beans, minha energia na Tiri Beans, totalmente na Tiri Beans. Tenho muito tesão pelo que eu faço, ainda tenho muita energia pra colocar lá. Tenho um time incrível, sensacional, que me ajuda. Mas hoje o meu foco é lá, entendeu? Então, assim, tipo, falando um pouco de risco, tipo, o maior risco que eu tive na minha vida foi pandemia, né? Sim. Foram mil lojas fechadas e a gente não sabia o que fazer. Foi radical, assim, foi o momento... Mas não foi o risco que você escolheu? Não, não. Mas foi o momento mais difícil da minha vida, profissional. Imagina. Disparado. Acho que pra... Pra todo mundo, né? Pra todo mundo. É, pra gente foi desafiador no começo, pro meu negócio, pra minha hold. Hoje, que é uma das partes, é eventos. Tive que cancelar o evento em cima da hora, lá no Teatro Bradesco. Devolvi o dinheiro pra todo mundo, pra zerar a conta. A gente já tinha... Tava começando os ingressos, mas a gente já tinha um meio milhão de reais vendido de ingressos, devolvendo pra galera. Pagado o imposto. Fechado a conta, tinha pago, tinha contrato de teatro, foi legal o teatro. Então, algumas coisas fornecedoras, não consegui reaver o dinheiro. Tinha gastado um dinheiro já de branding. Tipo, só em Facebook, 150 mil. E aí, já tinha gasto e tal, enfim. Tinha investido. Mas... Ao mesmo tempo que a gente encerrou a conta do evento, agora vamos dar o foco pra essa ideia educacional, que são nossos treinamentos, como de Instagram. Aí, cara, foi assim... Foi exponencial, né? Foi. Foi o momento que a gente viu ali forte. É, realmente, tipo, de novo, isso é uma coisa muito legal. Assim, eu acho que... Tudo que aconteceu foram... Tiveram pessoas que pegaram a oportunidade e voaram. E teve gente que ficou chorando, reclamando, né? Foi o momento que a gente mais cresceu. Foi o maior momento lucrativo da empresa. Eu imagino. Assim, hoje a gente tá num momento maior ainda do que aquele, né? Mas, naquela época, até então, foi o... Proporcionalmente. Não, mas não há dúvida. Mas por quê? Porque vocês se mexeram, porque vocês viram a oportunidade, porque vocês viram outros canais. Quer dizer, puta, o físico vai ficar parado um pouquinho, mas vão online as pessoas também de casa. Então, isso realmente é uma oportunidade gigantesca que tem no mercado e que não é todo mundo que pegou essa oportunidade. A gente abriu 250 óticas durante a pandemia, né? Ah, é? É. A gente abriu uma marca nova chamada ótica Tiri Beans. Ah, pra óculos de grau. É. Foi uma puta oportunidade que a gente pegou. Por quê? Tinha pontos fechando, você pegou ponto bem e investiu nisso. Mercado barato. E um monte de... Esse é um risco também. Assumir esse risco durante a pandemia. Na pandemia, todo mundo precisando enxergar que é o tablet e o celular. Mas é risco. Risco. Risco total. Total. Foi um risco assumido grande. Mas barra uma oportunidade. O que a gente abriu de loja hoje, a gente gastaria o dobro de ponto, de aluguel. Entendi. Mas a gente só conseguiria abrir metade, porque não tem mais vacância nos shoppings. Então, foi no time. Na hora que a galera estava entregando os pontos. Será que a expressão entregando os pontos é disso? Pode ser que sim. A galera estava entregando os pontos. Literalmente. Passa-se esse ponto. Olha, não sei se ela é disso, mas que disso funciona é perfeito, né? Porque é totalmente conveniente pra essa história, assim. Bem conveniente. Né? Provavelmente você assumiu muito risco, porque não teria chegado onde chegou. Você consuma os riscos assumidos, maior a recompensa também, né? Não, e deixar claro que vários tombos. Vários, vários, assim. Tipo, tem uns caras aí que só ficam contando vantagens, sabe? Não, já, puta, gente. Várias derrapadas, vários murros na cara faz parte do processo de evolução. Show. Muito obrigado, Caíto, pela sua presença aqui. Que isso, um prazer aí. Pra tá papo bom, cara. Sensacional. Obrigado aí, galera. Valeu. Quem tá assistindo, comenta aqui o que achou, se você ainda não comentou, né? O que achou, né? O que achou o quê? O que achou? Já viu assim mesmo? Não é cachorro, não. É um bom papo, cara. É legal, é gostoso. A gente, como se a gente estivesse sentado, batendo um papo, trocando ideia, falando sobre pensamentos, sobre visões. É importante que fique essa mensagem mesmo, da cutucada mesmo, assim, de explorar esse mercado que pode, talvez que seja tão conservador, que tenha oportunidades, né? Nesse Brasil maravilhoso. E a gente tá em 19 países. Caramba. É. Show. Não existe país tão cheio de oportunidades maravilhosas como o Brasil. Garanto pra vocês, cara. Brasil demais. Olha, inspiração, inspiração na história do país. Olha só. Bora. Caíto, obrigado pela sua presença aqui. Que isso, é um prazer. Sua presença no SDA também brilhantou demais. Foi demais. Adorei aquele evento. Foi sensacional, cara. Pô, tá uma boa energia boa. Gostou? A galera adorou você. Sensacional. Qual que foi a experiência lá no Teatro Bradesco, hein? Foi uma delícia, brother. Foi uma delícia. Tipo, foi muito gostoso estar junto com essa galera e eu via que as pessoas ficavam anotando as coisas, perguntando. E, assim, o carinho das pessoas é o que motiva. Era domingo. Eu deixei meus filhos em casa, eu tinha compromisso com meus filhos e valeu muito a pena, porque foi uma energia sensacional. Obrigado pelo convite. Convida de novo que nós vai. Boa. Bom sucesso. Olha só, o seu livro, então, quem quiser encontrar também é uma opção, né? Eu sei que você não precisa vender livro, mas eu vou fazer o jabá aqui. Agradeço. E se colocar pimenta. A história da marca mais quente do Brasil, sem cortes. É. É mal, hein? Tem cortes, sim, né? Se colocar todos os cortes, a gente é preso. É o sucesso, bom demais. Valeu, obrigado, irmão. Tamo junto. Valeu, parabéns pelo trabalho de vocês aí. Vamos inspirar essas pessoas maravilhosas. Obrigado, galera, pelo carinho. Obrigado. Bora, curte, comenta aí. E deixa o like. Valeu. Junto.